No vídeo de hoje, a gente vai mostrar algo que nos agiliza muito, mas muito mesmo o nosso trabalho, que são os atalhos de teclado. Só que, além disso, no Revit, a gente consegue personalizar esses atalhos de teclado e criar os nossos próprios. Então, se você ficou curioso para saber como que a gente faz para criar esses atalhos personalizados, fica aqui comigo, que esse é o assunto do vídeo de hoje. Bom, então é isso mesmo, a gente consegue personalizar esses atalhos de teclado. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso aqui dentro do Revit, tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou vir aqui na aba Vista, Interface do Usuário, e aqui a gente tem Atalhos de Teclado. Bom, e o atalho para os atalhos de teclado é KS, tá? Então, uma forma mais rápida de a gente acessar eles é dando KS no teclado. Lembrando que aqui no Revit não precisa dar Enter, então é KS, deu, já entramos aqui nos atalhos de teclado. Bom, então aqui vocês vão ver que está escrito Atalhos de Teclado, aqui nessa janela. Aqui tem um campo para a gente pesquisar, e aqui tem uma lista com todos os comandos possíveis aqui dentro do Revit, tá? Então, aqui tem Comando, nessa primeira coluna, depois o atalho, né, que já está atribuído para aquele comando, e depois qual é o caminho para a gente chegar até ele, tá? Então, os atalhos que eu vou criar aqui junto com vocês são três atalhos que a gente usa muito aqui dentro, praticamente toda hora a gente está usando eles. Então, um deles é o 3D, e a gente consegue, então, criar um atalho para a gente acessar a Vista 3D aqui no Revit, tá? Então, eu vou vir aqui em Pesquisar, e vou colocar 3D. E aqui a primeira opção que nos aparece de comando é Vista 3D, Vista 3D Padrão. Então, quando eu clico aqui em cima, vai aparecer aqui embaixo para eu conseguir pressionar novas teclas, tá? Então, aqui que eu vou digitar esse atalho de teclado. Então, aqui em Pressionar Novas Teclas, eu vou colocar 3D mesmo, tá? Para eu acessar o 3D. E para a gente atribuir, é só clicar aqui em Atribuir. E feito! A partir de agora, se eu der 3D e eu tiver em qualquer vista, a gente vai ir direto para a Vista 3D. Já vou aproveitar aqui e vou colocar os outros atalhos, e depois a gente faz alguns testes, tá? Então, o outro atalho que eu vou colocar é para a gente criar novos cortes, que o Revit não vem com esse atalho, a gente está sempre criando cortes, tá? Então, eu vou vir aqui, vou digitar Cortes, e vai aparecer aqui, ó, Corte. É o primeiro, tá? Sem o S, na verdade. Então, eu vou selecionar aqui o comando, e da mesma forma que em Pressionar Novas Teclas, a gente costuma usar CR, tá? Então, eu vou colocar CR e Atribuir. E feito! E o próximo comando que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu já vou atribuir, vai ser para a gente identificar os materiais aqui no nosso projeto, tá? Então, a gente tem aqui um comando que a gente consegue puxar todos os materiais que estão ali inseridos no nosso projeto, de qualquer elemento construtivo, tá? Então, aqui em Pesquisar, eu vou colocar Identificador, e vai aparecer aqui, Identificador de Material. E eu vou colocar, então, I, M. E vou Atribuir. E feito! A partir de agora, a gente já tem esses três atalhos configurados, tá? E eu vou dar um OK. Agora que a gente já atribuiu esses nossos atalhos aqui, tem alguns pontos que vale a gente ressaltar, tá bem? Então, como eu falei antes para vocês, a gente não precisa dar Enter quando a gente dá algum atalho aqui no teclado. Então, agora, eu estou aqui numa planta baixa técnica, eu vou dar 3D, e eu vou ir direto para essa nossa vista 3D, tá? E um detalhe importante aqui em relação a esse atalho em específico, que a gente acabou de dar, para as vistas, né? Para conseguir acessar essas vistas aqui do navegador de projeto, a gente só consegue colocar atalho para o 3D. E por que isso? Porque o 3D é a única vista que ela vai sempre existir, e mesmo que a gente duplicar aqui a vista 3D para fazer algum detalhamento em 3D mesmo, a gente sempre vai ter esse 3D padrão, tá? Para a gente conseguir visualizar o nosso projeto. Já essas outras plantas de piso, plantas de forro, a gente pode, elas são, na verdade, né? Criadas a partir dos níveis. Então, isso significa que eu consigo aqui renomear elas para qualquer nome que eu quiser. Então, seria difícil, né? Eu conseguir atribuir um atalho para essas vistas aqui. Até porque a gente pode criar quantos níveis a gente quiser, então eu poderia ter aqui uma infinidade, né? De vistas criadas. Além disso, né? Aqui, por exemplo, cortes. Por enquanto, aqui eu até tenho um corte, mas, né? Se eu fosse criar outros cortes, eu poderia também criar uma infinidade de cortes. Então, é só o 3D realmente que a gente consegue colocar como atalho para a gente acessar uma vista. Agora, a gente vai testar outro atalho que a gente criou, que é para criar cortes, tá? Então, para isso, tem que sair do 3D, que eu não consigo criar um corte aqui no 3D. Então, eu vou voltar lá para a nossa planta baixa técnica. E aqui a gente está com ela. E agora, eu vou passar um corte aqui, tá? Então, eu vou dar CR no teclado. Vou clicar em um ponto. Vou clicar em outro ponto. E feito, já criamos o nosso corte. Para quem não conhecia ainda essa ferramenta aqui no Revit, é assim rápido mesmo. Como a gente já tem o 3D, para passar um corte é simplesmente fazer isso. Agora, eu vou dar um ESC. Vou clicar duas vezes aqui nessa parte preenchida. e a gente vai acessar o corte. Aqui está ele com todos os nossos elementos construtivos, certo? Então, eu vou aproveitar que a gente está aqui no nosso corte e já vou, então, testar aquele outro atalho que a gente deu aqui também, tá? Que é o identificador de materiais. E aqui no Revit, sempre que a gente cria algum elemento construtivo, a gente coloca qual material que aquele elemento construtivo ele é feito, tá? Então, essas informações que a gente vai dando ali no programa na hora que a gente está modelando, criando esse nosso projeto, a gente pode depois buscar elas. E uma dessas ferramentas que a gente busca essas informações é o identificador de material, que ele vai identificar, então, qual o material que está presente naquele elemento construtivo. Então, a partir de agora, quando eu der IM no teclado, conforme eu for passando aqui o mouse, olha, ele vai me dizer o que é isso daqui, ó. Vou até tirar aqui essa chamada de detalhe. Aqui, então, a gente tem uma pintura cinza claro, acrílica, cetinado, da coral, tá? Então, agora, conforme for vindo, ó, polistireno, concreto mudado no local, então, tudo isso, ele vai me dizendo, ó, vidro, MDF, MDF, pintura, vidro, então, tudo isso, conforme a gente vai passando ali o mouse, ele já vai me dando quais materiais são esses, inclusive, né, eu posso puxar essas informações pra fora também, tá? Então, se eu deixar aqui dentro dos meus identificadores, né, só com a descrição, e vou deixar aqui a chamadinha de detalhe, eu posso pegar, por exemplo, aqui, quais são as camadas dessa parede, certo? Então, ó, tem aqui o tijolo cerâmico, chapisco, embolso, reboco, todas as camadas eu consigo identificar, que a gente consegue dar, então, um pouquinho mais detalhe também, se a gente quiser, se eu for pegar, por exemplo, esta pintura aqui, certo, pessoal? Então, com isso, nós já criamos três atalhos de teclado, mas isso é possível fazer pra qualquer um desses elementos aqui que a gente tem aqui no Revit, tá? Inclusive, a partir de agora, quando vier, por exemplo, aqui no identificador de material, quando vier na aba Anotar, e tá aqui ele, ó, e eu for deixar o mouse em cima, ele sempre vai dar o que que é, né, aquele comando, e entre parênteses, qual é o atalho de teclado. E mesmo que fui eu que atribuí esse atalho, ele vai aparecer ali, então, IEM, que é, então, esse novo atalho de teclado pra esse comando. Última coisa que eu quero destacar pra vocês é que os atalhos de teclado, eles são por computador e por versão, tá? Então, se eu tiver todos os atalhos configurados aqui no meu computador, e eu for trabalhar um outro computador que não é o meu, esses atalhos não vão estar lá, tá? E eles também não vão ir junto com o arquivo. Porque imagina só que, como que ia ser a confusão se os atalhos fossem junto com o arquivo? Ia receber o arquivo de alguém pra trabalhar e viria com aqueles atalhos, e não são os atalhos que eu costumo usar, então não ia ser muito bom, tá? E daí vocês devem estar se perguntando, tá, mas se eu trocar de máquina, o que que acontece? Eu quero... Vou ter que configurar tudo isso de novo? Não necessariamente, tá? Então vou mostrar aqui um último detalhezinho, que quando eu dou o KS no teclado, vocês vão ver que aqui embaixo tem essas opções, ó, de importar e exportar. Então se eu clicar aqui pra exportar, eu vou exportar todos os atalhos que eu já tenho configurados nesse meu computador, e isso vai gerar um arquivo. E depois eu posso ir nesse outro computador, abrir essa mesma janela aqui do KS, e colocar importar, que ele vai então importar todos os atalhos. E com isso a gente vai precisar então ficar configurando tudo mais uma vez. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, e que a partir de agora vocês coloquem atalhos e teclado pra todos os comandos que vocês mais usam no Revit, porque dessa forma vocês vão ganhar muita agilidade no projeto de vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho